Música E aconteceu no último sábado aqui na Câmara dos Vereadores do município de Ariquemes o workshop Conecta Jovem, onde várias palestras voltado ao mundo dos negócios serão ministradas para os jovens aqui do município de Ariquemes. Aqui do meu lado está o Alzemir Sobrinho, ele é CEO da agência de marketing Guia-se e é um dos palestrantes aqui desse evento. Alzemir, é um evento voltado para os jovens, mostrando a realidade do comércio para os jovens e isso ajuda muito no futuro deles. Com certeza, a gente sempre fomenta o empreendedorismo e a inovação cada vez mais para os nossos jovens que eles tenham essa consciência que empreender não é só para as pessoas que têm herdeiras, que têm dinheiro, mas empreender também é algo de necessidade, que elas têm que florescer cada vez mais a vontade de empreender. Não é só saber do mundo dos negócios também, né? Um ponto importante que você disse foi saber poupar, saber guardar dinheiro. Isso tudo vai ser passado para eles da forma correta, porque eles são jovens, jovens de 15, 14 anos aqui, 16, e eles têm um futuro muito grande para a gente, pela frente, né? E a gente sabe que a maior dificuldade hoje de um jovem é poupar dinheiro, né? Com certeza, né? Até nos negócios em si você tem que saber sobre finanças, saber contratação pessoal, saber sobre RH. O empreendedor tem que saber um 360 de um negócio em si, né? Então, isso é bem importante a gente ter essa educação, tanto financeira, né? Desde a base, mas também de negócios em si, né? Qual será o foco da sua palestra? Seria marketing digital, né? Marketing digital, vendas. Então, vou trazer para eles um pouco de tecnologia, falando sobre um pouco de inovação, e também estou falando cada vez mais sobre o marketing digital, né? Usar o Instagram da maneira correta, sobre vender também. Você ter uma lojinha online, através do Instagram também poder vender, cada vez mais. Hoje o marketing digital, né? Essa era digital é o futuro, né? Então, se o jovem está pronto para esse mercado de trabalho, ele vai tirar de letra, né? Sim, com certeza, né? Hoje, de todas as áreas, inclusive, a disseminação da inteligência artificial está cada vez mais abrangente, né? No ano de 2023. E o jovem tem ficado sempre mais atento com a inteligência artificial e com o marketing também, cada vez mais. Tem que saber vender, né? E os jovens vieram em peso aqui. Está preparado para esse pessoal? Ah, sim, com certeza. Vamos ver se essa animação... Tomara que a galera tenha tomado um café bem forte aí, porque vai ser pancada. Aqui do meu lado está o vereador Renato Padeiro, presidente da Câmara dos Vereadores aqui no município de Ariquemes e um dos padrinhos do projeto Jovem Aprendiz aqui do município de Ariquemes. Renato, um projeto forte do município que tem dado voz a esse pessoal que precisa do primeiro emprego, né? Então, esse projeto tem ajudado muito e esses workshops, essas palestras faz toda a diferença também. Sem dúvida. Hoje é um dia marcante, né? Você vê realmente com os jovens o interesse, uma quantidade de jovens, aproximadamente quase... Nós cabemos aqui no plenário 80 cadeiras e hoje aqui praticamente já foram todas lotadas. Então, mais de 150 jovens nesse exato momento. É uma motivação muito grande, né? O apoio que realmente nós temos dado à nossa juventude e aqui com o que nós precisamos nesse momento, que é preparar, capacitar os nossos jovens. Esse encontro é muito importante com três grandes palestrantes. Um que predomina principalmente nesse momento, que é a questão do digital. Todos nós sabemos que estamos com a era digital aí no próximo século e hoje é o que se fala no momento. Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo aquilo realmente que eu vou atualizar, principalmente no mundo político, principalmente. Então, é muito importante essas palestras. A questão de agronomia também. Teremos aí um palestrante, um agrônomo, onde dará toda o início realmente de como inicia essa carreira profissional. Nós vivemos no estado de Rondônia, que é um estado punjante, mas que a economia é gerada através do agro. Então, muito importante também. E a próxima palestra é a questão do produtor, as pessoas que têm interesse artístico, em virar um, quem sabe, um autor futuro de uma grande emissora, até mesmo do Canal 35. Quem sabe, o Canal 35 começa a fazer algumas realmente produções. Então, são três grandes palestrantes. Nós conseguimos visualizar a importância desses jovens participarem para o mercado de trabalho. Então, parabenizo aqui também a equipe do Projeto Jovem Aprendiz, que, mais uma vez, proporcionando um evento tão grandioso como esse, para que, assim, nossos jovens possam estar preparados e capacitados para o mercado de trabalho. Renato, a gente sabe que os jovens é o futuro do nosso país, né? Principalmente os jovens aqui do município de Ariquemes. E Ariquemes foi pioneira em ingressar esses jovens no mercado de trabalho dentro da administração pública, um projeto que é de sua autoria. Isso tem feito toda a diferença na administração do município. Sem dúvida, né? Nós sabíamos daquela lei do ano de 2000, a Lei 1097-2000, que, na realidade, tinha obrigatoriedade somente dos jovens trabalharem nas empresas privadas. E eu, como agente público, tinha que fazer algo. E aí, inserimos, criamos essa lei, que é o Jovem Aprendiz dentro da administração pública, que nos rendeu também, nacionalmente, como o melhor projeto do país. Então, além de nós criarmos essa oportunidade, com que os jovens hoje estão sendo inseridos na administração pública, seja na Câmara, na Prefeitura, nas escolas, em todos os órgãos da saúde, também nós apoiamos, através das nossas emendas parlamentares, onde o vereador tem o seu orçamento anualmente, que pode destinar para custear, para apoiar as associações. E assim eu apoio o projeto Jovem Aprendiz. Porque não somente falo como apoio. Muitas das pessoas falam que são os nossos futuros. Mas o que as pessoas, realmente, os nossos políticos têm feito para que o nosso futuro possa chegar bem adiante. Então, eu, de fato, tenho apoiado todas essas ações para que, lá adiante, nós possamos ter um Brasil melhor ainda. Renato, a gente tem acompanhado o projeto e a gente sabe que o projeto é um projeto já antigo do município. E o senhor, como ingressou na vida pública, abraçou esse projeto. E já tem tempo, já. Como é que você, acompanhando o projeto, vê esses jovens hoje que já estão por definitivo no mercado de trabalho? Qual é o sentimento que você tem? Olha, você falou, de fato, o que está ocorrendo. Muitos dos jovens que, quando nós iniciamos a apoiar, eram jovens aprendizes. Hoje, alguns já estão até com carreiras profissionais formadas, contadores, alguns advogados. Outros, inclusive, que eram jovens aprendizes, tanto da Câmara como da Prefeitura, passaram a ter cargos de chefias. Então, isso demonstra o quanto a equipe do projeto e os jovens realmente estão preparados. Aqueles que têm seu interesse, o projeto proporciona esse futuro melhor. Então, para nós, principalmente, é motivo de muito orgulho e satisfação em vê-los muitos dos nossos jovens que passaram pelo projeto, hoje tendo a sua carreira profissional e podendo, de fato, ser o nosso futuro. Está sendo presente, então, ser o nosso futuro aí, que poderá futuramente, até mesmo, eu falo para as pessoas, hoje nós estamos nas condições de vereadores, mas quando eu entro no projeto, eu falo que você pode ser o vereador, ou deputado, ou senador, ou governador, ou até mesmo o presidente, né? Então, isso só depende de cada um de nós, do nosso interesse, e buscar realmente o que nós queremos na nossa vida. Então, agradeço a todos, inclusive ao Canal 35, está aqui mais uma vez, municiando a população de todas as informações, e nós estaremos aqui, com total apoio à nossa juventude do município de Ariquemes. Bom, vamos conversar agora com o Jordan James, ele é educador social e também está coordenando o workshop em Conecta Jovem, que acontece aqui na Câmara dos Vereadores. Os jovens vieram em peso participar. Você estava imaginando essa quantidade? Cara, a gente estava, assim, muito empenhado, né? E aí a gente acaba criando expectativa, né? E, assim, até com apoio, agradecer aí ao Canal 35 também, e todos aqueles que ajudaram a gente a engajar, a gente teve um belíssimo resultado. Muito feliz. Jordan, hoje o foco é trazer o mercado de trabalho, mostrar como é que funciona para esses jovens, né? Várias palestras serão apresentadas para eles aqui hoje. E a gente percebe que cada um deles aqui estão preparados e estão focados, né? Porque é um assunto muito importante, que é um dos futuros deles, né? Sim, sim. Além de também, assim, apresentar o mercado de trabalho, todo o comportamento, a visão que tem que ter, a gente também vai aqui querer estreitar melhor os laços, sabe? Onde também o jovem, muitos desses jovens aqui nunca vieram na Câmara de Vereadores, por exemplo, é a primeira oportunidade, sabe? De sentar ali, isso aí já é um incentivo também a estar ocupando a casa que é do povo, né? Então, além disso daí, o mercado de trabalho, todas as visões, os valores, para onde o mercado de trabalho está apontando, aonde que você vai prosperar, também tem toda aquela questão humanitária, de convivência, de ocupação de um espaço de poder que é da juventude, né? A gente percebe que um dos assuntos que serão tomados aqui será o marketing digital, que é o futuro hoje. Isso, é. O marketing digital, ele é o futuro, ele é o presente, e assim, é muito interessante mesmo, a gente que é jovem, né? E falando aqui para você que está acompanhando também, investir no marketing digital, porque a gente é nativo mesmo, a gente nasceu com as redes sociais já em pleno vapor, então assim, a gente consegue assimilar. E, por exemplo, assim, se não fosse esse trabalho de marketing digital, talvez a gente não tivesse um, assim, tão empreendendo, a energia que empreendemos, o resultado que estamos obtendo, obtendo, entende? E o trabalho que o Jovem Aprendiz realiza no município de Ariquemes, dando cursos, dando palestra para eles, isso muda muito a vida desses jovens, né? Jovens que poderiam estar num caminho errado, né? Hoje estão buscando conhecimento para poder ingressar no mercado de trabalho. Sim, a juventude, ela é esse período mesmo meio vulnerável, né? Assim, então a gente tem que estar junto, tem que estar convivendo, fortalecendo o vínculo, que esse é o trabalho da instituição. Fortalecer vínculo. Então a gente acolhe ele, prepara ele e insere no mercado de trabalho. Sim, mas por meio do fortalecimento de vínculo, da educação social. Então, assim, é muito melhor no sábado de manhã o jovem estar aqui na Câmara do que... Bom, então até mesmo em casa, triste, se sentindo sozinho. Aqui não, aqui tem calor humano, você já pode perceber, né? As filmagens aí vão comprovar e eu só estou muito feliz, sabe? Esse é o trabalho do jovem aprendiz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí